Oi gente, tudo bem? Bom gente, hoje é segunda-feira, eu vou iniciar mais um pouco do meu dia pra vocês, tipo, gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Continua frio aqui em São Paulo, tipo, tempo feio, chuvoso, e a gente vai fazer o que? Rotina de casa, gente. Rotina de casa por quê? Se a gente não, se a gente trabalhar fora, chega em casa, tem rotina de casa. Se a gente tá dentro de casa, parece, tipo assim, o trabalho não acaba nunca, entendeu? Ontem eu mostrei pra vocês, limpando casa tudo, domingo eu mostrei pra vocês também. Hoje, praticamente, tipo, eu não vou mostrar, tipo, ah, tudo que eu mostrei ontem, anteontem, não. Tenho roupa pra estender, tem um balde ali, ó, que eu terminei ontem, e eu me recusei a sair no frio pra estender, tipo roupa. Tem uma baguncinha aqui do café da manhã, que meu marido tá de folga, a gente tomou café e ficou aqui. Tenho louça pra lavar, porque é uma coisa que não acaba, tá? Eu tenho que colocar um lençol aqui nesse sofá, porque eu tirei ontem pra lavar e não coloquei. Passar um pano na casa, organizar, tipo, cama, todas essas coisas, assim, de todos os dias, né? De todos os dias que nunca acabam, gente, tá? Me rolar um pouquinho, porque tá muito frio. Fala bom dia, gente. Oi! Oi! Fala bom dia! Oi, tia! A Júlia foi pra escola, gente. Pra escola hoje, fui levar os dois. Eu não sei. Se a minha... Como é que fala? Talvez o meu marido vá buscar, não sei. Meu marido foi levar os atestados na escola e lá onde o José faz fisioterapia. É... Como é que fala? Eu tenho umas roupas pra tirar do varal, tipo, mais lençol, assim, sabe? Tem roupa também, mas tem mais lençol. Eu tinha roupa pra passar ontem, graças a Deus eu consegui passar. Não tinha muito, eu passei logo. E aí eu vou tirar lençol pra... Lograr, guardar. Quero arrumar as minhas calças ali. Quero também tirar as minhas blusas pra mim... Dar uma arrumada neles também, porque está aqui uma zoninha. Entendeu? E é isso. Né, José? Né? Eu tirei a capinha daqui pra lavar. Vou ver se já secou também. Pra me estender. Ai, ai. E é isso. Ai, meu Deus do céu. Tá bom? Então é isso, gente. Quando eu for fazer alguma coisa... Mais alguma coisa, eu volto pra gravar pra vocês, tá? Mas eu vou avisando, tipo, é vídeo vlog, vídeo de rotina, gente. Porque como eu não tô saindo, tipo, não tem como, né? Eu estou de molho. Então, tipo, eu tenho que gravar meu dia pra vocês, tipo, pra ter sempre vídeo no canal. Né, José? Tchau. Tchau. E, gente, eu sempre posto, tipo, bastante coisa, tipo, no Instagram das crianças, que é Juju__angelo, tá? Quem não me segue no Instagram, tipo, é GG2Silva, tá? GG, número 2 Silva. E o canal das crianças também chama Júlia Gonçalves e José Ângelo. Eu posto bastante coisinhas lá, também. A Júlia também, tipo, de vez em quando ela grava uns videozinhos dela, tipo, de look, de... como é que fala? Tipo, presente, que a gente, quando a gente ganha presente, essas coisas assim, eles ganham. Eu gravo também bastante coisinha. Então, tipo, é uma dica boa. Tá bom? Né, mãe? Agora eu vou organizar aqui, gente, porque senão eu tenho que fazer almoço. Você entendeu o que é que eu vou fazer de almoço? Parece que quando você tá em casa, tipo, dá preguiça. Você pede pra ficar uns dias em casa. Quando você fica em casa, você não tem vontade de fazer nada. E tudo que você vai, faz, parece que, tipo, assim, evapora. Some tudo, sabe? Só tem bagunça. Bagunça, bagunça. Tá bom? Então, até já. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 E aí eu deixei ela aqui por enquanto, tá? E aí, se ele falou que eu tenho que trocar o vaso... Oi, José! Oi, José! E ali, ó, temos comprinhas de bazar, que depois eu mostro pra vocês, tá bom? Só que não nesse vídeo. E agora eu vou lavar minha louça rapidinho. Vou passar uma vassoura nesse chão aqui, que é o meu cunhado e a minha cunhada chegaram aqui e aí, tipo, eu ia fazer hambúrguer pra comer com arroz, feijão e salada. Só que aí, tipo, eu ia aproveitar o arroz do almoço, né? Só que eu tinha pouco arroz. E eles chegaram, eu fiquei sem graça, eu falei assim, ah, mandei eles comprar pão. Mandei meu cunhado comprar pão, comprou pão, mortadela e a gente comeu pão, mortadela e hambúrguer. E eu faço, que eu tinha feito a salada, né? E aí, agora eu vou limpar essa sujeirinha aqui, tá bom? Ah, gente, eu não tinha mostrado. Eu passei um pano aqui rapidinho, tipo, na porta dos armários. Tudo bem que esse preto fica embaçado, eu passei uma esponjinha com detergente pra tirar, tipo, a marca de mão, né? Porque branco. E aí, tipo, limpei aqui também em cima, tipo, um pouquinho aqui da lateral também, porque eu não sei o que que respingaram aqui, né? E aí, troquei o paninho também. Coloquei essa garrafinha aqui, gente. Essa garrafinha a gente fez lá na fisioterapia, no Natal, ó, tá vendo? E a gente usou, tipo, de prêmios na nossa festa de... no Natal, lá, tipo, comemoração. Tudo bem que a gente não foi, né? Porque teve festa na escola do José também. E aí, tipo, eu coloquei ela aqui em cima. E aí, tinha essa florzinha que a Júlia achou na rua, ó. Eu achei tão bonitinha, ó. E eu taquei aqui dentro pra dar um... um mimo, sabe? Eu coloquei só essas baguncinhas aqui, porque só tem bagunça, tá bom? Bom, gente, eu já lavei toda a louça, tá? Eu já sequei as panelas, guardei. Tô com água no balde aqui pra passar pano na casa, tá bom? Agora eu tô refogando aqui uma carne moída com... Só carne moída mesmo, sabe? Pra gente fazer pro almoço. Aqui tem pimentão e pimentinha de tempero, tá, gente? E aí tem tempero baiano, colorau e açafrão e um pouco de sal, tá? E alho, tá? Agora eu vou dar uma refogadinha nela, colocar ela pra cozinhar. E eu vou fazer mais uma polenta, gente, porque eu tô sem feijão, entendeu? E aí eu vou fazer polenta pra me dar pro José. Ai, vou ver se mais tarde eu deixo lá no mercado pra comprar um feijão até a sexta chegar, sabe? Porque se tem uma coisa que eu odeio é ficar esperando pelo meu marido. Ai! Então eu vou ver se eu compro um feijão pra fazer. Tá? Eu tenho um pouquinho de feijão que aí eu vou dar pro José. Um pouquinho só de feijão. Aí eu vou dar pra ele. Eu vou refogar aqui rapidinho. Nossa, eu adoro essas pimentinhas de tempero. Vou deixar ela soltar a água agora, gente. Depois eu coloco um pouquinho de água, tá bom? Porque eu gosto dela com caldo. Eu gosto dela seca, tá bom? Bom, gente, eu já tirei as roupas pra me dobrar, tá? Já passei um pano aqui no chão também. Passei na casa todinha. Tá? Já limpei o banheiro. Aproveitei que eu tinha que limpar o banheiro. Já tomei banho logo também, ó. Tá até ainda úmido. Lembrando que eu não lavei, tá, gente? Eu lavei esse banheiro, se eu não me engano, ontem ou anteontem, tá? Então eu só puxei a água que eu tomei banho mesmo. Tipo, joguei uma água na privada e tomei banho, tá? Aqui eu já mostrei pra vocês que eu coloquei ele em sol. Cliquei a mesa, tá? A louça também eu já mostrei pra vocês. A carne moída tá pronta, tá? E aí, aqui também tá até úmido ainda que eu acabei de passar. Eu não vou dar almoço pra o José. A Júlia almoçou na escola, né? Então, ela sempre faz lanchinho à tarde, tá? E aí a minha amiga trouxe macarrão pra mim. Então eu vou dar carne moída com macarrão pro José. Tá bom, gente? Deixa eu dar almoço pra ele, porque já é mais de uma hora, tá? Opa! Opa, o que? Opa! Opa, o que? Olha lá, brown. 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 Gostoso? Foi a dona Sônia que fez o macarrão? Foi, mãe. Ela vai te pegar. Júlia, você sabe que o carnaval já passou, né? Olha a sua combinação Você acha que tá lindo isso? Que eu gosto, que eu sou preta, eu gosto Eu sei que o carnaval já passou Só que É que eu queria colocar o arquinho da mina, hein? E o que tem a ver o arquinho da mina com esse sapato e essa meia lilás? É que eu coloco a meia só pra não doer meu pé Uhum, tá bom Linda, tá lindíssima Olha, olha Bom, gente, agora eu vou arrumar só as minhas calças, tá? Eu não vou arrumar essas blusas hoje, não Porque eu não tô com a mínima vontade, a mínima coragem Tá até chovendo, gente Tô com vontade é de dormir Olha lá a laje do senhorzinho, ó Tá tipo chovendo, sabe? Tô com vontade é de dormir Vou arrumar as calças aqui rapidinho, ó Tá tudo... Eu vou, tipo, tacando, sabe? Não vou, tipo... Colocando certinho E eu tirei bastante calça pra mandar pra Bahia Até agora eu não mandei ainda Mas eu vou mandar Deus quiser, tá? E aí eu vou tirar... Organizar aqui rapidinho Tipo, arrumar ela certinho Tá bom? Vou fazer um pouco de... O que é que vai? Saiu A mamãe tá jogando Lógica, pra isso que caiu Ó, ó, ok Tá eu O que é isso? Bom, gente, eu já organizei aqui, ó, tá vendo? E aí, tá vendo que tem bem menos calça, gente? Antigamente tinha, tipo, várias partes aqui, né? Tipo, agora não, agora só tem essas uma, duas, três, quatro e mais essas aqui, sabe? Tipo, essa daqui eu gosto geralmente pra dormir, pra ficar em casa quando tá meio friozinho, tá? Essa daqui aqui, gente, eu comprei lá na Lapa, eu paguei, eu acho que foi R$10,00, eu nunca usei ela, tipo, comprei pra ficar em casa, sabe? Tá? Então, ficou bem menos calça, agora eu preciso correr atrás pra comprar mais calças, tá bom? Brechós que me esperem, é só o José melhorar, tipo, ir pra escola, e aí nós começa a saga de comprar calças novas, novas usadas, tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui, tá? Já, é... já almocei, já dei almoço pro José, gravei um pouquinho pra vocês, já estendi as roupas, já guardei os lençóis que eu tinha, que tava aqui, já separei o que eu vou passar, olha quanta roupa eu tenho pra passar. Tenho três, tenho duas fronhas, tipo, com aqueles tecidos que amassam bastante, e uma blusa de José, graças a Deus, mas eu ainda tenho mais roupa no varal, e tenho um pouco no cesto, mas eu não vou lavar hoje, não. Tá? Eu vou encerrar o vlog por aqui, eu só arrumei as calçadinhas, gente, porque eu tô com dor de cabeça, tô com uma preguiça. O José não deixou a gente dormir direito à noite, porque ele tá sem posição pra dormir, gente, mas é só você que dorme de lado, de repente ter que virar só metade do seu corpo, porque suas pernas estão presas, entendeu? Então ele resmungou muito de noite, porque eu não tinha posição pra dormir, então eu estou moída. Eu vou descansar um pouquinho, tá? E aí depois eu volto com outro vídeo pra vocês, talvez mostrando as comprinhas de bazar que eu fiz para o José, para a Júlia, tá bom? Então, beijo, tchau, até o próximo vídeo. Já peço, se você não se inscreveu, se inscreve, já curte, compartilha, se inscreve no canal de novo, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.